Mais perto quero estar Meu Deus de ti E então que seja a dor Que me luta a ti Sempre de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de ti Andando triste aqui Na solidão Paz e descanso a mim Teus passos dou Sempre de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de ti Minha alma cantará A ti Senhor Cheia de gratidão Por teu amor Sempre de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de ti E quando a morte enfim Me vier chamar Com serapis nos céus Erei morar E então Meu Deus de ti Perto de ti Meu Deus de ti Perto de ti Meu Deus de ti Meu Deus de ti Música 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 Música